E a palminha da mão, voa! Segura a palma da mão, voa! Tchau, 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 tchau! Começa! Nasci na fantasma de idade e a terra sobre a alma Estangarende o canteiro que foi que ia ter a mão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chivarrão E de dobrar oitavo a carne e minhas embarcações Gosto de fazer o ponto de encontrar na minha chiveira Pra sentir o sopro do vento me esparra a manta, bebeira Pra sentir o sopro do vento me esparra a manta, bebeira Cadê o barulho? Segura a palma do sol do assunto, vai! Música Vamos, vamos, uma só coisa da roupa! Música Nesse sistema de gaúcho, é mais soberbo assim Música Usa um tirão de pão, arrastando o capim Música Os do lado da salada, com o ventinho pegar o pão E o trigo da cor da vela, como é a primeira e o ventano Com o seu vento a seu fogo se encontrar na minha chileira Pra sempre o sopro do vento esparra a mão da bebeira Pra sentir o sopro do vento esparra a mão da bebeira Cadê o barulho? Mais de aplausos! Cadê o barulho? Padro caros e apagosos, caramba! Cadê o barulho? 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 Pra sentir o sopro do vento Esparra a banda de beira O dia que eu me cuento É calentar mais um luxo A tesoura e o anemia Lá se torne mais um luxo Mas em branca de garforça Lá se torne ao intenso pego E na invernada do mundo Mais um ruim, eu encerro A palminha, a palminha, a palminha Gosto de fazer um ponto Se cortar na mechileira Pra sentir o sopro do vento Esparra a banda de beira Pra sentir o sopro do vento Esparra a banda de beira E na invernada do vento